Josemar, a gente tem esse período chuvoso e nós sabemos que temos um fluxo muito grande de caminhão hoje nas nossas estradas. Então, estamos com uma dificuldade muito grande de estar desenvolvendo um bom trabalho com material, com cascalho, e assim está dificultando um pouco o tráfego das carretas. Mas estamos dando assistência nas estradas, não deixando parar o tráfego nas estradas. Então, a gente espera que agora para frente, quem sabe, vai dar uma amenizada na chuva e a gente vamos continuar os trabalhos para que na próxima esteja bem melhor essa questão das nossas estradas. É impossível também querer que a estrada fique perfeita, porque na verdade nós precisamos da chuva, porque sem a chuva também não tem por que ter estrada, né, secretário? Então, a gente tem que compreender essa situação, entender essa situação também, né, de que a chuva é um benefício muito grande para todo município. Se nós temos esse tráfego todo de carretas nas nossas estradas aqui é porque com certeza está produzindo, né? Sim, graças a Deus a gente fala assim da chuva, mas o progresso na nossa cidade melhorou bastante em questão de produtores vindo para cá, região nossa que era abandonada e hoje está tudo com progresso. Então, assim, estamos tentando fazer um bom trabalho para que possa dar o tráfego para essas carretas aí, aonde que for, nos quatro cantos da nossa região aí. Essa semana, na verdade, você tranquiliza um bocado também porque nós não temos aula, né? Então, o transporte escolar, ele não vai rodar essa semana. Já dá também uma amenizada na situação, que é uma quantidade enorme de veículos que poderiam estar trafegando por aí também, que durante essa semana vão estar parados, né? Sim, essa semana aí vai estar sem aula, né? Então, assim, é aonde os ônibus de escolar também é aonde que passam as carretas. Aí, assim, tem muita soja também estocada aí que o povo armazena para depois fazer o tráfego. Nesse período não colhe, né? Mas ainda tem essa soja que está estocada e estão escoando. Então, assim, ainda vai nas estradas, se atolar ou não conseguir subir alguma serra, a gente está me dando assistência. Então, assim, a nós da infra não para. Então, nós estamos aí, o que precisar, todo dia aí, a qualquer hora, a gente estamos aí dispostos aí para ajudar aí nas estradas para não ficar parado o tráfego. Mesmo com essa situação de chuva, secretário, que é complicado para, para, é lógico, você ir lá recuperar a estrada, já vem uma chuva na sequência e caminhão pesado passando em cima, ela já lá, automaticamente, ela já estraga tudo de novo. Mas, mesmo assim, vocês continuam trabalhando, né? Patrolando o lugar que dá para patrolar, corrigindo os pontos mais críticos ali que tem que corrigir, né? Sim, nós estamos aí sem parar. Nós temos uma opção ainda, que é de rachão, só que, para nós, talvez, para levar em tal lugar é muito longe. Então, assim, a gente está dando assistência nos pontos mais críticos aqui. Nós temos região aqui que não para também, nem com a chuva. Tem o cavaco, então, assim, é para o rumo da Fazenda Dourado. Então, assim, a gente sabe também a dificuldade do material. Tem muitos produtores que não conseguem ajeitar esse cascalho para a gente estar jogando. Então, fica mais difícil a gente estar dando manutenção na estrada. Mas, assim que der, a gente está correndo atrás e fica uma distância mais longa. Junto com alguns produtores, estão ajudando a gente também. Na hora que dá uma estiada, eles falam assim, vamos, nós se unem aí. E, porque, assim, o período que dá seca, assim, um, dois dias, se tiver uma força-tarefa, a gente consegue fazer um local que está dando trabalho. Secretário, nós tivemos ontem uma chuva muito forte na região. Inclusive, algumas pontes aí sendo danificadas. Mais trabalho e, é lógico, né? Ponte é algo que é fundamental, porque se tem uma ponte ali é porque, com certeza, tem tráfego e passa veículos por ali, né? É, foi muita chuva ali, acho que para o lado da Zambone ali. Então, assim, tem umas pontes lá agora que vão esperar essa chuva aí, que ela ainda está passando por cima do aterro e, para nós ver o problema, para tentar ser resolvido. Já está falado com o nosso rapaz que arruma as pontes. Então, ele já está ciente que, assim que der uma melhorada, ele já vai para lá e já vai dar a solução no problema lá. Nós estamos num período de feriado, um final de semana longo aí. Afinal de contas, é carnaval aqui no município também, é ponto facultativo. Mas, no caso do secretário e, principalmente, da infraestrutura, não tem essa história de carnaval, não tem essa história de feriado, não, né? Não, não, não tem. Quem está na região, todo mundo sabe, nosso trabalho aí. Então, assim, precisou, qualquer hora, a gente está aí à disposição, tanto aqui na cidade, tanto nas estradas aí, para socorrer a população nossa da região. Secretário, a chuva, voltamos à questão da chuva, é um período e as pessoas têm que compreender também essa situação da natureza, que é impossível, não tem como interferir. Mas nós temos aqui dentro da cidade também, e provavelmente Ouro Branco possa estar acontecendo, mas aqui dentro da cidade é visível que a gente acompanha. Nós temos buracos também na rua, no asfalto, causado pela chuva, obviamente. Com relação a esses buracos aqui do asfalto, que é algo da sua secretaria também, da infraestrutura, já tem um planejamento para corrigir, tem que esperar a chuva, tem que esperar a natureza? Sim, a gente, o tráfico nosso, tanto nas estradas, tem uns que passam pela cidade. Então, assim, nosso asfalto, como já é antigo, então, assim, principalmente nas curvas, onde que as carretas vão fazer as curvas, acaba danificando o asfalto. Só que, assim, nós estamos também intensos, tampando buraco. Então, assim, a gente sabe que se tampar o buraco e der uma chuva, pode ser que saia de novo a massa. Então, assim, mas nós não vamos deixar o problema agravar. Tem um buraco maior, aí a gente já vai e tampa. E, assim, a gente pedir à população que entenda. Sei que é difícil, a gente também é morador, é nascido e criado por aqui. Então, assim, a gente sabe que o tráfico nosso está muito grande dentro da nossa cidade, principalmente de carreta também. Mas a gente está aí não deixando parar e fazendo as devidas providências. O município, secretário, está pedindo aí para as pessoas fazerem a limpeza dos quintais relacionados à dengue. Nós temos um problema sério de dengue aqui no município. Tem que haver um envolvimento de todas as secretarias, mas também da comunidade. As pessoas acabam limpando, às vezes, o terreno, montuando na rua e levam um tempo para recolher esse material. E aí as pessoas começam a reclamar porque o material não foi recolhido. Nós voltamos para a mesma situação. Tem chuva, muita chuva, às vezes não dá para recolher esse material. A quantidade de maquinar disponível para esse também não é tão grande assim. Essa situação do recolhimento dos entulhos aqui da cidade. Nós sabemos que tem pessoas responsáveis por isso, mas acaba na sua secretaria, na sua responsabilidade como secretário. Sim, a gente tenta fazer o máximo de deixar a nossa cidade limpa. Mas, assim, o porquê que acumula um pouco desses quintais muito sujos, aí a pessoa limpa, até a gente pede que quem seja o dono, o proprietário do terreno limpe, pode colocar na rua. Mas, assim, o que acumula muito é que deixa o quintal ficar muito sujo e aí depois, quando vai limpar, dá muito entulho, muito lixo. E, assim, se nós manter esses quintais aí, quando começar a sujar, já bater um veneno, cada um cuidar do seu, eu garanto que vai nos ajudar na cidade. A gente tem uma dificuldade hoje que não tem as caçambas, que ajudava muito. Só que, se a população nos ajudar, porque nós somos uma das cidades que faz quase tudo, né, para o município, né, sem custo nenhum. Então, assim, mas a população, se nos ajudar na questão de quintal, igual deu um surto muito grande de dengue. Então, assim, aí todo mundo espera que a prefeitura limpa. Mas, se nos puder ajudar, limpar, não deixar, eu garanto que, se nós se unirmos aqui na cidade, nós vamos ter uma cidade bem melhor. E, assim, acaba um pouco da crítica, né, porque a gente sabe do procedimento que é e a dificuldade que é também para nós manter a cidade limpa. Mas a gente está aí, precisou de algum... tem algum lixo que está atrapalhando, nós estamos lá dispostos, estamos encarregados para isso, mas pode ligar que a gente tenta já tomar uma solução. Ô, Bebebe, não tem nada a ver com a sua pasta, obviamente, porque nós temos aqui uma rodovia estadual, que é essa daqui do Itiquira até o Mineirinha. Ela está sendo recuperada, mas nós temos um trecho ali com muito buraco, buraco muito fundo. Você está em contato com a empresa que está fazendo essa recuperação aí, até mesmo para sanar, para colocar alguma coisa ali, para tapar aqueles buracos, nós temos grota quase já dentro do asfalto. Nós sabemos que não é responsabilidade sua, porque é uma rodovia estadual. Mas quem usa é o povo de Itiquira, são os munícipes aqui, né? Sim, já foi falado já lá com os responsáveis lá da Tripola, né? Da concessionária que está mexendo com o asfalto. É assim, já era para eles já tampar esses buracos aqui já. Inclusive tamparam uns, assim, e não tamparam outros. Então, assim, já era para eles terem. Eu vou entrar em contato com eles lá. O Fabiano já tinha falado com eles. Então, assim, só para eles terminarem de tampar e, assim, dar a continuidade deles, igual vem vindo. A gente sabe que vai ficar bom agora esse trabalho que eles vêm fazendo. Só que até chegar aqui na nossa cidade vai demorar. E os buracos só aumentam nesse período de chuva, né? Nós não tivemos carnaval aqui esse ano. Obviamente que melhora um pouco também o tráfego dele. Mas muitas pessoas saem. É uma estrada perigosa, né? Porque, por exemplo, para quem está vindo de lá para cá, você pega um asfalto muito bom que já foi recuperado. E parte da estrada, ela está com os buracos tampados. Só que bem para frente tem muito buraco. É um risco muito grande e o motorista tem que ter muita atenção, né? Sim, a gente pede aí, né? Para quem conhece a região já sabe que nesse trecho aí, além dos buracos, a gente tem bastante bichos também. Então, assim, e comunicar a quem vem passar esse feriado aí, de hora de ir embora, ter bastante atenção. Porque a gente sabe que tem esses buracos. Então, assim, a gente andando com atenção melhora e não causa um acidente, né? Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Nós sabemos do corre que você está, do jeito que o celular não para de tocar. E, lógico, tem que estar atendendo a todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Sim, eu que agradeço, hein, Jornal, mas qualquer coisa aí pode estar, a população, toda a região aí pode entrar em contato com a gente aí, com qualquer coisa aí que a gente está disponível para atender.